Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma vídeo aula com nenhum tutorial, mas sim uma dica super importante para quem utiliza os softwares Autodesk. Bom, nesse vídeo eu vou explicar como encontrar os fóruns Autodesk na língua portuguesa, como mandar uma mensagem, como vocês interagirem com os colaboradores, com as pessoas que vão postar as respostas e os benefícios que você pode ter auxiliando outras pessoas. Bom, eu estou na página principal da comunidade Autodesk português e recentemente houve uma fusão entre as comunidades de língua portuguesa e hoje existem em média 30 colaboradores postando materiais, auxiliando aí vocês no que for necessário. Bom, como vocês sabem eu também sou um colaborador da comunidade Autodesk, então vamos direto ao assunto. Dentro então do site da comunidade eu vou descer a barra de rolagem e encontrar aqui a opção links, ok? Por que eu estou direcionando para o item de fóruns Autodesk em português? Porque nesse link você vai encontrar todas as opções e todos os softwares que você pode receber o auxílio diretamente em um fórum. Dando um clique você vai ser redirecionado e assim que for carregado você vai poder encontrar aqui as opções de navegar. Eu encontro aqui a comunidade Autodesk português, eu tenho um fórum para o AutoCAD português, AutoCAD Civil 3D, o AutoCAD Mechanical, o Inventor e Manufactory que é a parte de manufatura para o Revit 3D Max e assim por diante. Então se você quer tirar uma dúvida sobre o Inventor com os colaboradores, com os Expert Elites da Autodesk e com pessoas que querem auxiliar aí no dia a dia de projeto é só clicar no link do Inventor. Se você trabalha com AutoCAD é a mesma coisa, AutoCAD português e o Revit português. Eu fiz uma simulação, eu vou clicar para vocês entenderem como que funciona o fórum e como que vocês podem postar uma dúvida e como que vocês podem responder a pessoa que está orientando nessa sua questão. Então eu vou clicar em Revit português, automaticamente você vai acessar o fórum Revit português, todas as dúvidas, todas as soluções estarão nessa página principal. Porém, para você interagir, você precisa fazer um cadastro e na sequência fazer o login. Se você já tem um cadastro na Autodesk, basta logar com o e-mail e senha que automaticamente você está liberado para postar. Mesmo não estando logado, você pode ver as dúvidas, pode ver as questões? Sim. Bom, o que eu recomendo? Na página principal, na página superior, clique em Iniciar Sessão. No meio da tela, ele vai pedir para você fazer o login com o seu usuário. Eu vou fazer o meu login com o nome e senha e na sequência eu já vou demonstrar como que vai ficar a tela para vocês. Assim que o login concluir, você já vai estar na página principal com o seu nome de usuário e ali com as principais ferramentas no menu superior. Editar conta, preferência, sair e compartilhar ou ajuda. Galera, olha só que interessante. Na parte inferior dessa barra, eu encontro a opção Nova Mensagem. Com o login, eu posso clicar nessa ferramenta e postar uma dúvida qualquer. E na janela seguinte, você vai poder colocar uma questão sobre o Habit, alguma dúvida. Por exemplo, você está com um problema em inserir alguma família, você está com um problema em relação aos templates. Ou até mesmo você colocar aqui uma solução para um problema que você passou. Você pode compartilhar e pontuar no ranking que a Autodesk acaba aqui executando. E nessa página, você vai preencher todos os seus itens conforme o que você deseja. Se for uma dúvida, você põe aqui o título, o assunto, dúvida. Eu vou colocar como teste, mas pode ser dúvida em relação a famílias, dúvidas em relação a estruturas, templates. Você vai descrever aqui a sua questão. Você pode colocar uma foto, até mesmo linkar algum vídeo do YouTube. e você relacionar isso posteriormente. Clicando no item envio, que fica abaixo da página, ele vai publicar no fórum automaticamente. Ontem eu postei aqui uma dúvida, que para muitas pessoas podem parecer banal, que é a utilização do Habit no Mac. Sendo assim, eu recebi no meu e-mail uma notificação que alguém respondeu. E eu vou checar agora essa mensagem. Então, na página abaixo, eu tenho os itens, todos os posts, soluções aceitas e o item de 100 respostas. A minha dúvida foi essa aqui, dúvida a utilização o Habit no sistema Mac. Ele tem uma classificação de Kudos, que as pessoas curtem. Ele tem uma nova postagem em cima dessa, que eu coloquei essa dúvida. E ele tem uma resposta, ok? Bom, eu vou clicar no link direto para esse post e eu vou ser redirecionado, então, para a minha questão. E eu coloquei a questão se é possível utilizar o Habit no sistema operacional Mac. E abaixo, a Cláudia Campos Lima, que é a coordenadora da comunidade Autodesk de língua portuguesa e uma das maiores autoras referente a publicações sobre o Habit, colocou aqui abaixo. Daniel, ainda não disponibiliza uma versão para o Mac. Você pode utilizar o Habit no Mac através de um bootcamp, que é como se fosse um programa paralelo. E ela colocou um link aqui para um artigo. Então, eu posso acessar diretamente a página que ela me recomendou, eu vou ler a solução que ela me passou e a recomendação que eu faço para vocês é o seguinte, isso é muito importante para que o fórum consiga fluir e a gente ter uma noção das soluções resolvidas, se aquilo é plausível ou não. E com essa publicação, com essa resposta, para mim a resposta ficou muito clara. O Habit, ele não roda diretamente no Mac, porém, utilizando o sistema de bootcamp, eu consigo sim utilizar no MacOS. Então, essa solução é uma solução aceita. Eu consegui tirar a minha dúvida, a Cláudia respondeu a minha questão. Então, eu vou voltar aqui em relação ao fórum. Eu quero agradecer à Cláudia por ter postado esse material. Então, abaixo da resposta que ela postou, eu vou encontrar aqui, ó, aceitar como solução. Mas, espera lá, professor. E se o que a pessoa me indicou, se o colaborador, se o Expert Elite, se o usuário do fórum não conseguiu responder essa minha questão? Você pode vir aqui, ó, responder e trocando informações até que o problema seja resolvido. Então, você pode postar uma dúvida, não ficou claro para o colaborador, às vezes está faltando alguma informação. Você pode ir respondendo, batendo um papo com a pessoa, até que o problema seja resolvido. Nesse caso, então, eu vou clicar em aceitar como solução. O post, ele vai ser atualizado, ok? Ele vai ter um tick mark aqui no tom de verde, significando que essa resposta me auxiliou. Então, em agradecimento à Cláudia, eu posso clicar em cudo, eu também posso responder indicando, agradecendo a pessoa que postou. Então, eu vou preencher aqui o campo, ó, muito obrigado, Cláudia. Eu vou descer e marcar como envio. Automaticamente, a Cláudia vai receber essa mensagem e ela vai saber que eu consegui solucionar esse meu problema. E o que vocês ganham auxiliando as outras pessoas? Eu vou voltar aqui no fórum Revit, eu posso clicar aqui em cima no item Revit. Reparem que aquela dúvida agora já tem um tick mark. Então, tem aqui o meu item de Daniel, eu tenho um cudo, ou seja, eu postei um cudo para a Cláudia. Não tem nenhum item novo, nova postagem e eu tenho duas respostas, ok? Bom, a Autodesk, ela faz um ranking e quanto mais você auxilia, quanto mais você ajuda as pessoas, você pode se transformar num Autodesk Expert Elite com N vantagens. A comunidade Autodesk de língua portuguesa tem vários colaboradores que são Expert Elite. Eu sou um deles, a minha área específica é o IMFG, que é a manufatura. Então, aqui, ó, a Cláudia postou um item explicando melhor sobre como ser um Expert Elite. E dentro do fórum, o seu trabalho pode ser reconhecido. A Cláudia postou aqui, ó, se você está sempre nos fóruns ajudando outros usuários respondendo suas perguntas, você pode se tornar um membro do programa Expert Elite. Então, logo abaixo tem um link, ok? Você pode clicar nesse link e conhecer um pouco mais sobre esse programa. Você pode deixar um cudo ou um agradecimento também para a pessoa, ou responder caso você tenha alguma dúvida, caso você não tenha conseguido enxergar as estruturas. Bom, professor, mas aonde que eu vou encontrar, então, as questões que não foram solucionadas ainda? Na página principal do fórum existem aqui três abas, como eu havia falado, todos os posts, soluções aceitas. Se você clicar aqui, vai aparecer todas as perguntas que foram enviadas e que já tem uma resposta aceita pelo autor do post. Então, reparem que aquela pergunta que eu acabei de aceitar a resposta já veio para essa aba. Então, tem algumas situações que você já tem uma dúvida e alguém já solucionou esse problema. Outra recomendação que eu faço é assim, toda vez que aparecer uma dúvida, dê uma olhada em soluções aceitas, dê uma filtrada, dê uma pesquisada. Aqui em cima, ó, pesquisar Revit, você pode jogar uma palavra-chave ou até mesmo uma questão que você tenha problema e verificar se alguém já resolveu esse item. Na próxima aba, sem respostas, vão ser perguntas que não foram solucionadas ou perguntas que foram respondidas e as pessoas não colocaram o botão aceitar como resposta. Galera, para que o fórum funcione, para que as pessoas consigam verificar o ranking, para que vocês possam auxiliar e até mesmo se tornar um membro Autodesk Expert Elite. Se você publicou um post com uma dúvida e alguém respondeu, você vai receber um e-mail para você verificar essa resposta. Galera, se a resposta está válida, clique em não aceitar. Se a resposta não foi coerente e você não conseguiu entender, clique no item responder a pessoa e vá tirando essa informação. Isso é muito importante para que o fórum fique estruturado, que a gente consiga acompanhar as questões e para a gente saber realmente se aquilo foi uma solução. E segundo, muito importante para vocês também, para o ranking. Automaticamente, você respondendo uma dúvida e a pessoa clicando como aceitar, você vai começar a ser ranqueado e vai começar a aparecer como os principais autores. Logo abaixo aqui, existem principais autores de solução. Entre eles aqui, o Fábio Santana, que é um colaborador da comunidade Autodesk Língua Portuguesa e também um Expert Elite. Clicando aqui em cima do nome dele ou na foto, vai ser redirecionado para a página com um histórico e até mesmo um resumo aqui do perfil dele profissional. Então, se você quer ajudar uma pessoa a se destacar, porque isso aqui profissionalmente tem muito retorno. Galera, aqui abaixo tem todos os itens que foram as últimas atividades, soluções postadas, elogios recebidos, elogios feitos. Profissionalmente, isso é muito importante, ok? Para quem quer se tornar um Expert Elite, um instrutor Autodesk, fazer parte da comunidade Autodesk de Língua Portuguesa, galera, isso é muito válido. Então, esse vídeo é para auxiliar nessa questão, como que você publica uma nova mensagem, como que você interage com as respostas e, principalmente, como que você aceita uma resposta. E, às vezes, a gente está na correria e não sabe quem recorrer, o fórum está aqui para isso. Pessoal, utilizem, é gratuito, basta fazer um login, é muito fácil de utilizar e, às vezes, as pessoas não sabem que existe essa ferramenta. Eu vou deixar o link automaticamente para aquela busca do fórum, ou seja, aquela busca em relação aos softwares, e o link também direto para a comunidade Autodesk. Galera, então, é isso aí. Eu espero que eu tenha auxiliado, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e eu quero deixar os recados. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e, principalmente, pessoal, compartilhe. Quanto mais vocês compartilharem, mais e mais pessoas vão aprender gratuitamente como trabalhar com os softwares Autodesk. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre, fui!